Temos mais informações lá da região norte do Piauí, uma operação de trânsito está sendo realizada lá na cidade de Piripiri. Ao vivo, o nosso repórter Vitor Candeira traz os detalhes. Ô Vitor, vem pra cá, pro telão do Balanço Geral Manhã. Quais os detalhes a respeito dessa operação exitosa, né? Isso, veículos recuperados, é com você. Então, Três, na manhã dessa quarta-feira, um batalhão de trânsito, juntamente com a equipe do BPR, desculpa, realizaram aqui no centro de Piripiri uma blitz, né, que resultou aí na prisão, ou melhor, a apreensão de vários veículos aqui. A gente vai ouvir um pouquinho agora a fala do Tenente Coronel Walter Pinto aqui. Essa semana, nós estamos com a equipe do Batalhão de Trânsito e do BPRE também, aqui na região norte. Eles estão dando um apoio aqui para nossas viaturas de área, tocante algumas blitz que serão realizadas em locais que estão já pré-definidos aqui pelo comando do Batalhão, e também em conjunto com o comando do comando de trânsito. Para a gente tentar localizar veículos roubados, né, veículos com chassis adulterados. Então, todo esse material a gente está tentando localizar, fazendo essas blitzes. Vamos realizar aqui nessa região agora, na região norte, aqui do 12º Batalhão, na cidade de Piripiri. Foram realizados aí 136 atos de infração de trânsito, 28 remoções de veículos, foram 75 carros abordados, 116 motos paradas em nossas blitzes, em média 206, 210 pessoas abordadas no dia de hoje. Então, vai continuar ainda, por todos esses dias aí, a gente vai continuar com essa operação aqui na região norte. Tá aí, Tracy, o intuito aí, como bem o treino de coronel falou, o intuito é justamente identificar esses veículos, né, com restrições de roubo e furto e com chassis adulterados também. Em síntese, ele falou sobre o balanço que teve na questão dessas blitzes, que a gente também reforça, mais uma vez, de 191 veículos, 136 identificados com essas infrações de trânsito, e 28 tirado de circulações da cidade de Piripiri. Uma observação também, que a gente pode falar, né, Tracy, a gente sabe que essa região norte, principalmente municípios, tem essa dificuldade também de regulamentarizar essa questão das documentações e, infelizmente, algumas motos são removidas também. Mas, ao mesmo tempo, ajuda também com o trabalho da polícia, com relação a identificar algumas motos adulteradas e uma dessas blitzes também, até identificar infracionários, né, criminosos durante essas blitzes. Então, essas blitzes vão continuar assim nessa região norte em locais estratégicos. Eu volto para você, Tracy. Ô, Vitor, obrigada pelas informações. É um trabalho aí exitoso, primoroso, que está sendo realizado em todo o Piauí. Qualquer novidade, você volta aqui realmente dentro da nossa programação. Tem prioridade, viu? O Piauí é um trabalho aí, viu?